Já sabe quem é, né, pai? Eu sou a Chicaão do Pileiro Dentro de Petrolina, ela já pegou geral Dentro do Maranhão, ela já pegou geral Chega a fim de ano, ela quer parça de casal Chega a fim de ano, ela quer parça de casal Dia 25, eu tenho presente pra tu Dia 25, estou lá Essa eu fiz pra ela, que é viciada em Peru Essa eu fiz pra ela, que é viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Eu vou botar na tua boca na Checa ainda Piranha viciada em Peru Piranha viciada em Peru Vá, 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 Vá Vá, 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 Vá Alô, Londo, CD, tamo junto, hein? Dia 15, CD Dentro do Campina Grande, ela já pegou geral Aqui no Maranhão, ela já pegou geral Chega a fim de ano, ela quer parça de casal Chega a fim de ano Dia 25, tenho presente pra tu Dia 25, tchaca, tchaca, tchaca Essa eu fiz pra ela, que é viciada em Peru Let's go, baby Essa eu fiz pra ela, que é viciada em Peru Piranha 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 viciada em Peru Vá, 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 Vá Alô, galaguinho, pra noção, estamos juntos, hein? O sacudão do Bisó É só de paladão, hein? Vá! Estourou de novo, hein? Estourou, papai! Já sabe quem é da pãe? O sacudão do Bisó É o tchaca, tchaca, tchaca Pega o controle da mesa no talo, viu? Aí, ó! Tô chegando grata pra cuidar do seu coração Mas calma, vida! Não chora, não! Eu sei que o que eu estou com o maior vacilão Mas calma, vida! Aqui eu tenho a solução, solução, solução Senta em mim, eu bato de frente e bato de lado Aqui cai-me, senta em mim Eu bato de frente e bato de lado Aqui cai-me, senta em mim Tô chegando pra andar pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu esforço é o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Tchau, tchau Aqui com a Ibi, senta aí Eu bato de frente, bato de ladinho Aqui com a Ibi, senta aí Eu bato de frente, bato de ladinho Aqui com a Ibi, senta aí Alô, Cassi Minec, estamos juntos É nóis, hein Igo das teclas Eu tô sabendo que lá em São Paulo Ela era temor, né? Joga na pegada, vai É o City Tchaca, tchaca, tchaca Estou amando de fogo Já sabe quem é da Pai Isso é chegando, pisando Joga pra cima, vai Vai, vaque, vai Vaque, vai, vai Vaque, vai, vai Conheci uma americana lá da Vaqueja Ela falava comigo Eu não entendi a tá Na minha cabeça Ela só queria forrar Já dei outro e tomei um e já vim pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Ela dizia assim Na minha cabeça ela só queria forrosar Não dei outro e tomei um e já vim pra dançar Ela dizia assim Joga um pé, garrafa, vai We might as well be all around the soul We might as well be all around the soul We might as well be all around the soul Alô, S Produções, tamo junto, hein? Meu parceiro Anderson Isso é Chegão do Piné Alô, Zé, é o CD Tchaca, tchaca, tchá Isso é Chegão do Piné Virou, foi revir Não sei quem tem, galera, amigo Abrace ele, vai Tira o pé do chão Virou, foi revir Já sabe o que, não é, cara? Isso é Chegão do Piné É pra balançar Sem duvendar Explora No final de semana A farraba chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Para as gatas do lado do som Tocando tapado Só tomando uma DVBZ na mão No final de semana A farraba chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Para as gatas do lado do som Tocando tapado Só tomando uma DVBZ na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada E já está louca de gin Vai tudo louca Pra ser dó pra mim Que você dá pra mim Que você dá pra mim Que você dá pra mim Me gostou de Alô, Vitor Mera Estamos juntos No final de semana A farraba chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Para as gatas do lado do som Tocando tapado Só tomando uma DVBZ na mão Olha que final de semana A farraba chama Eu tô sem limite igual o meu cartão Para as gatas do lado do som Tocando tapado Só tomando uma DVBZ na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada Já tem mulher pelada Já está louca de gin É tudo louca Pra ser dó pra mim Tu só dá pra mim Tu só dá pra mim Tudo bem Extra dias Isso é chicão do pilão Daquele jeito Vai, 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 vai Pega o controlamento do céu aí É do sonho da batida do campo A xereca com o pau vai caudando Você tomaba lançando Que putaria Bota no lado pro outro Lá sala pro guarda Tá salada lá caffeineolando Na preferida Aí ó Vem do meu trajinho Senta, 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 sent É esse tamanho Tá feita o pare não Jogando a pegada Alô Lelétrofe, o senhor estamos juntos Abraçando o Chico do Vizeiro Alô Galinho Produções Sobe para não É no seu da batida, não toma cheleca Com pau vai quebrando, você toma amassando Que putaria Do lado pro outro, na cela, balada, não vai É a preferir, aham, aham Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Посlizando, imagina a sena Que um por cima cavalo É Repalando de briga E vai sentando E vai sentando Senta, senta Senta, senta Senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, 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 senta... Estourou Tocassi o mix Tchaca, tchaca, tchaca Isso é Chiclão do Piseu Daquele gente, hein? Alô, Ivone e Fernandes, tamo junto, hein? Um abração do Chiclão do Piseu Ela não tá matando e nem roubando Só tá garantindo o pão E não perdeu sua opinião Ficando aí, mas falha do carinho Matando a careça de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é Rapariga É bebedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é Rapariga É bebedora de prazer Basta uma hora de serviço É que cê vai entender Mas ela não é Rapariga De cama em cama Espalhando carinho Matando a careça de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é Rapariga É bebedora É bebedora de amor E quem tá falando mal E quem tá falando mal É porque nunca aprovou Mas ela não é Rapariga É bebedora de prazer Basta uma hora de serviço É que cê vai entender Mas ela não é Mas ela não é Rapariga É bebedora de amor Meu parceiro A Jovem Tamo junto Alô sua música Ponto com É nóis Tchaca 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 Igor das Teclas Alô do do revestimento Cacil Mixi Tchaca Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela se tá gostoso, ainda fala que me ama Eu fiquei excitado na arabada mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela se tá gostoso, ainda fala que me ama Eu fiquei excitado Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela se tá gostoso, ainda fala que me ama Eu fiquei excitado na arabada mexicana Eu saí do Brasil, queria algo diferente Encontrei uma raba que mexeu com a minha mente Ela se tá gostoso, ainda fala que me ama Eu fiquei excitado Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Alô, sogra e CD, tamo junto, alô, galegu, produção, tamo junto, alô, chorice Tchaca, tchaca, tchaca Todo do revestimento é nóis, vem O suor dos paladões Estourou papai Isso é chicão do piso Você de um dia pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero sofrer na última hora Vai agora Só desejo de amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que eu sou teu Só desejo de amor, pague minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber o que foi que lhe fiz Eu peço para não acabar Esse amor que você Tende com você pra mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe tenho bastante Meu bem, me perdoa Me perdoa Só desejo de amor, pague minha mão E me diz então que me quer Só desejo de amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Ué, xé Com litro de treia E uma dose de cachaça Ué, ué Você de um dia pra cá Vem mudando demais o seu modo de ser É muita tristeza no olhar Mas me evita a me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero sofrer Na última hora Mas agora Só desejo de amor, olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Sem desejo de amor Pegue minha mão E me diz então que me quer Eu vim conversar com você Agora não saber O que foi que lhe fiz Eu peço para não acabar Esse amor que você Dedicou ser pra mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe tem o bastante Meu bem, me perdoa Me perdoa Só desejo de amor Pegue minha mão E me dizem não que me quer Só desejo de amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que sou teu Vai Isso é Chicão do Piseu Tchaca 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 Vá guerra Vá guerra A luta do rosa da VJ É só de paredão Mesa do trabalho No sábado Caso amiga Na praia de Jacopá Chama as prima Colega Também chama E hoje vai rolar Eu tô em braço adão E na beira da praia Liguei meu paredão Aumentei o volume Contei um batidão No sábado O prima vendei da foral No chão Pela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Pela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Pela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão As novinha na frente O paredão se concentra e senta vai Vê se concentra Senta Vê se concentra e senta Se concentra Senta Vê se concentra Vê se concentra Senta Vê se concentra e senta Se concentra Joga na pegada aí Alô paredão Pega ação Tamo junto Alô paredão Maninha Alô zóio Cendeza Tamo junto É nóis Tudo revestimento No sábado Caso amiga Na praia de Jacopá Chama as primas Colegas Também chama As irmã Que hoje vai rolar Eu tô em brazanão E na beira da praia Fiquei meu paredão Aumentei o volume Botei o partidão Pensa pra dar O prima vende natural Não chama Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai Não chama Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai Ela bota a mão Bota a mão No joelho e vai no chão Ela bota A novinha na frente O paleta vai Vê se concentra Isso no avião Vai 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 Vê se concentra Senta Vê se concentra Vê se concentra Senta Vê se concentra E senta se concentra Vai se concentra no avião Vai Vê se concentra 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 Vai Vê se concentra Senta Se concentra E senta Se concentra Pigo das teclas O sol dos peradão Estourou Papai Alô sol do CD Piseiro Cariri Vai Vaquê Vaquê Alô Galegu Produção Estamos juntos A novinha Paraíba Estourou Oh, you don't mean I don't mean No, you don't mean I don't mean I don't mean Tchaca, tchaca, tchaca Joga na pegada Joga na pegada Joga na pegada E tem que servir O sol dos paladão Oh, you don't mean Prega na tua tua Na mesa do talo Vê Hoje você na minha cama A conversa é outra Vou te deixando molhado Tirando tua roupa Tu perde com força Daquele jeitinho Hoje no escurinho Vai ser no vizinho Eu me peguei com força Eu peço na minha boca Tchaca comuns Eu me peguei com força Eu me peguei com força É não Eu me peguei com força Seu babu soado E você para cima de mim Quando eu te encontrar Seguiça Neuroβαisim Seu babu soado E você para cima de mim Quando eu te encontrar As tempestas eu morro em si Oh, you don't mean nothing to me Oh, you don't mean nothing to me Do you know what it means to me? Oh, you don't mean nothing to me Hoje você na minha cama conversa é outra Vou lhe deixando malhado, tirando tua roupa Eu vou fazer com força daquele jeitinho Hoje no escurinho vai ser lá vizinho Tu me pega no fogo, eu aperto na minha boca Tô surda e leite no outro, toda a vontade é pouco Eu faço um jiquinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Eu tô por sua vida e você por cima de mim Quando eu te encontrar As tempestas eu morro em si Seu concurso voado e você por cima de mim Quando eu te encontrar As tempestas eu morro em si Oh, you don't mean nothing to me No, you don't mean nothing to me Do you know what it takes to save me? Oh, you don't mean anything to me Oh, you don't mean nothing to me Oh, you don't mean nothing to me Se inscreva no canal Se inscreva no canal